E aí pessoal, beleza? Naruto na área e hoje galera, estamos com o melhor herói de todos, Batman. Depois do Goku galera, e temos um episódio dele, eu não sei se é o último, provavelmente seja o último né, porque o Batman mais fodão tem que ser... Não, o último vai ser do Superman galera, porque o jogo vai ser meio que puxa saco do Superman, então temos com certeza mais um ainda. Nossa, o Batman tá trazendo um... o que ele tá trazendo? A concha gigante? É uma baratona gigante galera, eu não sei que bicho que é esse aí não. Ah, eles tão chamando a atenção enquanto a gente vem por trás. Tem que ser a mulher gato e o asa noturna pra atrapalhar a gente né. Isso aí Batman, dá moral não. Droga Bruce, faz alguma ideia do que? Acha que estou aqui por coincidência? Vamos embora, nós podemos ficar livres dele, ficar juntos. Não existe mais nós sem Lila. Maldito. Galera, agora que eu me lembrei, eu acho que a gente começa jogando com o Batman né. Então a gente controla duas vezes o Batman, esse teste não é verdade, o primeiro é o Batman do nosso mundo né, esse é o Batman do mundo alternativo aqui, da terra alternativa né. O bom é que eu já não lembro mais dos comandos, mas beleza. Vamos ver se eu consigo lembrar de alguma coisa aqui, antes que eu leve um pau e morra. Deixa eu dar um especial pra arrancar um pouquinho da vida dela, que tá muito cheia. Vem Batmóvel. Lembro que tinha uma rasteira e tal, mas cadê? Não, eu não vou perder muito tempo aqui não galera, senão daqui a pouco eu tô morrendo aqui já. Não, Mocreia, já acabou com a nossa life. Vamos lá Batman. Espanca a Celina. Para Celina, você tá batendo no seu amor cara. Ah, aqui eu acho... Tchum. Ah, lembrei da rasteira. Será que tem que eu mandar ela lá no Gorilla Grog ali? Aquele macacão gigante, que parece um Ozaru. Caramba, que combo. Tchau Celina. Te vejo no meu Batmóvel, hein. Te espero lá. Tchau, tchau. Tchau É. Tchau, tchau. 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 Tchau vai. Verdade galera, a Celina falou que era para proteger, mas a Zona Noturna por que ele traiu o Batman? É o filho do Batman, caramba. Mas o Superman foi muito mais pai do que você jamais foi. Você deixou de ser meu filho quando matou o Dick Grayson. Ele era meu filho. Que maldito, ele matou o Dick, cara. Mó relação de anti pai e filho o negócio aqui, né? Ele é nosso filho, galera, mas ele matou o Robin, cara. O melhor Robin. O primeiro, o clássico. Vai apanhar por isso. A não ser se fosse o Jason Todd, né? Se fosse o Jason Todd, de boa. Mas como era o Dick... Caramba, esses golpes de circo é foda, viu? Não acertamos o bicho de jeito nenhum, cara. Rasteirinha. Rasteirinha. E sul. Dente de novo. Veideme. Que maldito, né? Caramba, erramos. Droga. Droga, droga, droga dupla. Você me desaponta. Digo mesmo. Parece que o cara, até uma hora que ele muda as tonalidades de voz dele, né? Incrível como a gente nunca ganha isso, cara. Ixi, galera, estamos perdendo já. Olha lá, que droga. Perdemos. Vamos, vamos, Bruce. Mate seu filho, Bruce. Vai, Bruce. Boa, Bruce. Mal, Bruce. Não. Isso não vai ficar assim. Eu sou Batman. Asa noturna. O primeiro foi só um treinamento. Agora, você irá pagar. Ai, caramba. Ih, caramba. Ixi, que chute chato, cara. Oh, maldito. Para de mandar esses raios, cara. Parece que o golpe dele, galera, arranca bem mais vida que os meus. Beleza, temos uma vantagem boa agora. Impossível a gente perder. Impossível. Vamos, Batman. Vamos, Batman. Vamos, Batman. Isso. Ah, erram o gancho. Manda de novo. Caramba. Ah, esse negócio arranca muita vida, cara. Come here. Ih, não. Cadê o come here? Aqui, ó. Vamos, Batman. Não vou nem arriscar, galera. Será que eu vou perder mesmo? Não vou nem tentar perder o especial aqui. Deixa. Deixa ele ganhar. Deixa ele recuperar a vida dele. Beleza. Recuperou. Muda a vida. Mas que... Droga. Vem, Batman. Vem, Batman. Droga. Não, não. Não, Batman. Agora sim. Adeus. Damon Wayne. Ué? O Batman falou com a voz do Arqueiro Verde, galera. Que buggy. Vamos andando. O Batman é a maior voz do Arqueiro Verde agora. Não. 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 Podemos brigar também? Caramba, achamos o nosso Batman, galera. Eu podia dizer o mesmo de você. Não consigo resistir, a prova não pode errar, Ravena, maldita. Ah, mas tá muito fácil desviar, cara. Caramba, esse Batman é foda, hein? Olha só. Só no Matrix aqui, ó. Errei. Droga. Não faz mal. Apareça, Ravena. Já sei, galera, a gente vai ter que bater no ar... Não, na verdade eu já sabia já. A gente vai ter que bater no arqueiro verde aqui até a Ravena perder o controle sobre ele. Depois a gente bate nela também, se for o caso, né? Se precisar. Ah, o carrinho não chega. Não, ele também tem um carrinho. Não, só eu que posso ter carrinho. Só um herói pode ter carrinho. Quente de novo. Não. Não bate, vem pra embaixo. Caramba, essas flechas verdes é chatas. Ixi. Olha lá, ó. Matou o cara no piloto do helicóptero aí, ó. Como é que um herói pode matar um cara assim? Voltamos pra fase anterior, galera. Caímos lá de cima e viemos aqui embaixo. O que faz sentido, né? Porque se a gente caiu lá de cima, a gente provavelmente ia vir aqui embaixo, né? Não! Para de congelar a gente, seu maldito! Bote móvel! Agora! O broto quis andar... Não, parei, galera. Já era. Já era. Vamos ver se a gente vai ter que bater na Ravena. Peço desculpas depois. Ravena! Apareça! Beleza! Beleza, Batman! Evitou uma luta filé. Não conta pros outros sobre isso, tá? Calma aí, Durão. Consegue andar? É claro. Leve-o pra fora. Não vou deixar vocês. Vai! Olha o que eu encontrei. Beleza, galera. É hora de acabar com a insurgência. Vamos ter que bater no Hal Jordan amarelo. O cara acha... É que na verdade a gente é o comandante da insurgência, galera. Se ele trabalha com o Batman, eles acabam com a insurgência, praticamente. É bom que agora a gente pode vingar o Batman antigo, né? Porque foi o Lanterna Verde que capturou ele. Lanterna Verde não. Amarela, né? Olha, a gente prender o cara nesse cantinho aqui vai ser bom de novo, hein? Vamos ver se a gente consegue prender ele aqui. Ah, maldito. Se livrou do cantinho. Ah, defendeu. Ah, sempre assim, cara. Os caras sempre tiram a nossa vida. A gente tira uma deles e eles tiram uma nossa. Não muda, galera. Agora ele bate na gente e recupera a vida inteira. Aí, empatou. Tá... Os dois com a barra cheia. Agora ele... Tá com uma barrinha a mais. Não, acerta, Batman. A gente podia mandar ele lá pra outra fase agora, né? Uh, defendeu. Agora ele não vai defender não. Ah! Manda pra outra fase, Batman. Manda pra outra fase! Haha! Agora é sua vez. Mayday! 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 Morreu. Ah, morreu. 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 Nossa, que viado. Ah, batimóvel. Uh, ainda bem que a gente matou, galera. O Superman é o inimigo, Raul. Não eu. Ixi. O cara vai matar a Diana. Olha o Aquaman salvando vidas, cara. Boa pegada. Boa pegada, é? Ferrou, Aquaman. Hihihi. Nossa. Vamos mirando, cara. Vamos mirando, cara. É isso que eu chamo de arregar, galera. O Raul Jordan deu uma arregada agora. Vai arrancar os braços do cara, assim. Ahn... Não é agora que a gente devia desaparecer? Droga! Não. Achou que podia me enganar, Bruce? Como ele fez? Não se trata do Korinca. E sim de você. Eu melhorei este mundo. Tantas vidas se perderam. Por eu ter me segurado. Podia ter usado todo o meu poder. Para quê? Controlar? Oprimir? Para evitar o que aconteceu em Metrópolis? Salvar a minha família? O crime também me tirou a família. Mas você não foi a arma. Agora! Sabia que eles iam se jogar, galera. Mas achei que tinha rio ali embaixo. Bom que eles iam cair na pedra, né? No mar, quer dizer. Ainda bem que o negócio funcionou e eles não caíram no mar. Agora acho que é o último. Agora é Superman contra Superman. Eu acho, né? Superman. Seu tempo acabou. Superman. Eu sou a guerra. O caos é total. O alto conselheiro Superman e suas forças da Terra-1 estão lutando contra as ordens das criaturas marinhas gigantes parecidas com o exército. Os metalmanos estão aguentando, mas o exército regular está desorganizado. Com o Batman. Com o Batman. Beleza, galera. Agora o nosso próximo episódio vai ser com o Lex Luthor. Então, mas não vai ser hoje, galera. Vai ficar para o próximo, hein? Espero vocês no próximo. Falou! Até mais!